Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar o Ford Mondeu ano 2002. Já houve um vídeo aqui no canal mostrando o 2006, que é aquele ali ao fundo, e hoje eu vou mostrar o ano 2002, também guia, que é a única versão que vinha para o Brasil, também Duratec 2.0 automático, que foi somente a única versão que veio no Brasil do ano 2001 até o ano de 2006. Esse carro vinha da Bélgica e custava mais de 100 mil reais na época, e tinha como concorrente outros sedãs do segmento médio-grande, na Europa categoria D, nos Estados Unidos, mid-size. Seria o Volkswagen Passat, que é o principal concorrente dele, Honda Accord, Toyota Camry, entre outros carros desse segmento. Ah, e o Chevrolet é Vectra, mas o Vectra é de verdade, não o Vectra AC, que veio aqui para o Brasil, que era um Astra na verdade. Depois desse tem o 2003, 2004, e depois o 2005, 2006, totalizando dois facelifts. Então, esse aqui é a primeira versão, ainda com pisca laranja, a segunda geração é com pisca branco, dessa forma, e a terceira geração é com pisca cristal translúcido, igual daquele Mondeu. Essa geração não tinha o friso cromado aqui, não tinha o cromado na maçaneta, e tinha esse friso na porta. É o passo que o 2006 não tinha mais. E o emblema, que tanto nessa primeira versão, quanto no facelift, ainda era um emblema antigo. No último facelift, ele passou a ser o emblema do padrão mais novo, sem esses detalhes elaborados aqui. A lanterna também, essa é a primeira geração da lanterna, a segunda aqui fica branco só, o resto é igual, e a terceira tem as faixas brancas aqui, e o friso cromado também. Só na última geração, 2006, o último facelift é que adicionaram aqui embaixo, aquele spoiler lateral, para dar mais imponência ao carro. Bom, internamente são essas as diferenças. Agora vamos ver o interior do carro. Ah, e ele também não tem a luz aqui embaixo, que o 2004 também não tinha, e só veio no 2005, 2006. Vamos ver o interior aqui, ele também é acolchoado aqui, é uma borracha, retrovisor elétrico também, tem regulagem elétrica em altura, tem a soleira, o acesso à portinhola aqui do tanque de combustível. Esse aqui não tem o controle de cruzeiro no volante, ele tem somente a lateral, o controle de som. Mas aqui é a mesma coisa, a regulagem de altura do farol, o dimmer, que controla a intensidade da iluminação, e esse já tem o retrovisor eletrocrômico original, ao qual aquele lá foi adaptado. Esse aqui já tem também o botão para abrir o porta-malas. Aqui também tem o buraco, aqui também tem o porta-copos. A diferença aqui é o layout, nessa primeira geração, o painel aqui muda um pouco o desenho. Aquele lá é o painel todo nesse tom aqui, com essas rugosidades. Esse aqui, ó, aqui já muda o padrão das rugosidades. É uma curiosidade muito sutil, que o dono me falou, mas sim, essa parte aqui é de um jeito, e esse aqui é outro. Já naquele lá, o painel todo é desse jeito aqui, rugoso. Ele tem esse padrão aqui, que é igual o do Focus Gear, que imita madeira, mas é um plástico, evidentemente. É um plástico. Ele muda aqui o layout do ar-condicionado automático, o relógio é branco. Ele está com esse rádio aqui, que é o original dele, é meio estranho, mas é o rádio original. O câmbio é o mesmo, o CD4E, de quatro marchas também, e que você consegue travar o overdrive. A diferença aqui é que ele não tem aquele detalhezinho cromado, mas o console é o mesmo. O cinzeiro, o cendedor de cigarros, um porta-copos. E aqui tem uma gaveta bem profunda. A diferença é que esse banco aqui do motorista não tem ajuste elétrico como no 2006. E no 2004 também. Ele tem airbags frontais e laterais, da mesma forma que o outro. Esse aqui é o porta-lovas dele, tem o porta-trecos aqui na lateral também. Bom, vamos ver o espaço interno. Bom, aqui eu estou ajustado para mim, está mais ou menos, está bem legal para mim aqui, as minhas mãos. E vamos ver o espaço traseiro como é que está. Bom, essa aqui é a traseira. Ele já não tem os detalhes, ele não tem o controle de rádio aqui traseiro, como o 2006, mas tem esse cinzeiro aqui, da mesma forma. Ele tem apoio de braço para todo mundo, esse aqui ficou oculto, mas ele sobe. Aqui tem o apoio de braço, que diferente do 2003, 2004, não tem o porta-copos e nem a gavetinha aqui. O 2006, que a gente gravou, também não tinha, era liso da mesma forma. Esse aqui, a luz traseira é individual. No 2006, ela já é completa com três luzes, da mesma forma que ali na frente. Todos têm o PQP, que ele sobe devagar. E olha, o espaço interno é realmente muito bom. Olha, eu aqui com 1,75m, quatro dedos aqui em cima de mim, quatro dedos em cima de mim. E aqui tem muito espaço, olha. Mais de 10 dedos. Mais de, mais de 10 dedos. É muita coisa. É realmente muito espaçoso esse carro. Com 2,75m de entre-eixo, o entre-eixo dele é maior que o Filch de primeira geração, que tinha 2,72. E o comprimento total dele é de 4,75m e largura 1,81m. Bom, amigos, agora a gente está andando no modelo ano 2002 automático. Primeira coisa que eu percebi, o freio, para o que pareça, ambos são do mesmo tamanho de 300mm, com ABS, disco NAS 4. Mas esse aqui é bem pior. E o dono do 2006 teve um 2002 também, antes de ter esse 2006. Era um outro carro, não era esse. E o freio era ruim igual esse. Ruim comparado ao 2006. É um freio ok. Mas esses dois, 2002, tem um freio parecido. E o 2006 freio é melhor. Então, aparentemente, alguma coisa mudou. Depois eu vou consultar o catálogo, para saber se de fato houve alguma diferença. Mas o freio é diferente, sim, desses dois carros. Bem interessante. Aí eu vou dar uma pisadinha aqui, para ver como que é a aceleração dele também. Vamos ver. A gente vai subir aqui. E aí? E aí? E aí? 70mm. Isso aqui é a impressão que eu tive que andar um pouquinho a mais que aquele. É isso que está... Ou não? Um pouquinho mais de arrancada. É, né? Isso. Arrancada está dando um pouco mais. Isso é o dono desse carro que está me falando aqui no fundo, tá? O 2006 eu andei com o dono. É no banco de trás agora, com o dono também desde 2002, no banco de trás. Para a gente conversar, eu tiro algumas dúvidas, etc. Então, realmente, de baixo, pelo menos ali. E aí, aparentemente, isso aqui anda um pouquinho mais do que o outro. É um pouquinho mais leve, mas talvez tenha alguma diferença também no motor. Parte do motor pode falar ou você prefere que não fale? Não, pode falar. Pode falar. É bom, amigos. Esse model aqui teve um problema no motor, o que é muito raro nesse Duratec. Como eu disse, já é um motor japonês, de origem Mazda, quando ela pertence ao grupo Ford. É um motor muito robusto. Apesar de ser totalmente em alumínio, é um motor aliviado para que tenha um bom consumo de combustível e uma boa performance, mas é um motor que não quebra, não dá para. Ele usa correia, ele usa corrente de comando, ao invés de correia dentada. O que não só você ganha por não ter que trocar, mas também pela questão de ponto, de não correr o risco de o cara trocar errado, gerando, na melhor das hipóteses, um consumo a mais e, na pior das hipóteses, uma quebra, entendeu? Então, você ganha dessas duas formas com uma corrente de comando, que tem a duração toda a vida útil do motor do carro. E esse que teve um problema, que é algo raro nesse motor. Qual foi o problema, dono? Pode falar. Na verdade, o que aconteceu foi que a válvula caiu em cima do segundo pistão e acabou furando o pistão e perdeu o tacho de compressão. Eu tive que fazer o cabeçote dele, trocar as 16 válvulas. Na verdade, foi o serviço mais caro que eu tive nesse carro, que foi em torno de 1.000 reais, que foi para trocar as 16 válvulas dele. O seu cunhado, né? Isso, isso. Ele é mecânico, então, que é o dono 2006, então ele mesmo que fez a parte mecânica, você só gastou com as peças. Isso, isso. A retífica, na verdade, eu fiz na base, né? Bastante conhecida aí também. Então, você retificou o cabeçote. Isso. E foi 1.000 reais com as válvulas. Isso, João. Tudo junto. Legal. A parte de baixo você não mexeu? Não, a parte de baixo não vai mexer em nada. Eu troquei também pistão, né? Ah, sim, é. O pistão eu troquei. Pistão e biela. Que torno todo. Um pistão e uma biela. Isso, isso. Interessante. Eu falei isso para ele, eu nunca tinha ouvido falar desse problema, frequentando em fora os gringos aí da vida. O cunhado dele, que é mecânico, também nunca tinha visto isso aí, então foi algo muito raro no Duratec. Eu nunca tinha visto isso, sinceramente. Algo bastante inesperado. É muito inesperado. E tem alguma outra manutenção que você lembra, de custo que você tenha feito nele? Então, a parte mais cara que eu ganhei a gasteira foi a compra de combustível. Foi em torno de 325 reais da Magnete, né? Entendi. De resto, eu acho que a espastilha traseira foi 88 reais. É barato, certo? E a dianteira eu paguei 98,60. Legal. No mercado livre. Então, acho que eu já tive o Corolla, né? Sim, sim. Automático. E eu creio que eu gastei bem menos nesse carro aqui, em torno de manutenção, né? As peças eu acho bem mais em conta. O consumo dele, você lembra mais ou menos quanto que era na cidade de São Paulo? Gustavo, pra ser bem sério pra você, eu não faço medição de consumo, não. É isso aí. Mas eu sei que ele não é o ponto zero, entendeu? Exatamente, cara. Exatamente. É, esse é o ponto, né? É um carro que eu tenho todo conforto, entendeu? Sei que ele vai beber além, né? E é um carro que eu uso somente fim de semana. Exatamente. É o que eu recomendo pra todo mundo ter um carro desse. Apesar da mecânica ser de Focus, de EcoSport, o resto não é, né? Um carro é um pouco mais caro, mais difícil de achar. Pés de acabamento, então, mais difícil ainda. Por ele não ter tido nos Estados Unidos, é mais difícil. Como o Fusion, por exemplo, que teve nos Estados Unidos, é mais fácil. Esse aqui não. Então tem que vir um da Europa ou desmanche. Qualquer coisa relacionada à parte de acabamento desse carro. Não é muito fácil. Mas a mecânica é a mesma do Focus, da EcoSport ou Duratec. O primeiro carro a ter um motor Duratec, começou em 2000. Que tá em linha até hoje, no Focus, com injeção direta, né? Mas é o mesmo motor. Pra vocês verem como é bom esse motor. Tá 20 anos em linha, praticamente. Esse foi o seu primeiro Mondeu, né? Você tinha um Corolla antes? Isso, eu tinha um Corolla BR, de 2002. 2002. Aí o meu cunhado tinha um... Ele tava com um Mondeu MK2, certo? Aí ele passou por esse Mondeu MK3, né? E eu nunca tinha dirigido, eu tinha dirigido o MK2 e tal, era legal. Mas a partir do momento que eu dirigi o MK3, meu... Eu vi a rotagem macia do carro, o motor responde muito bem. Aí eu não vi graça mais no Corolla BR, não. Aí eu e ele já começamos a procurar na internet, né? Que não é fácil encontrar esses carros em tempo também, né? Sim, legal. E quando você tirou o cabeçote do seu carro ali com 130 mil, se eu me falado, né? Aham. Eu estou com 138, pelo que eu tô vendo aqui. Gente, você lembra como que tava a cabeça dos pistões, a parte do virabrequim? Tudo novo, tá tirado. É. Não tinha nada arriscado. Exatamente. Ele tinha falado isso pra mim antes, mas eu só queria que ele conformasse. É, a parte de baixo do motor, que ele desmontar, tava em ótimo estado. Então isso é uma coisa interessante que eu achei pra comentar com vocês. A parte de baixo tava bem em ordem. Que normalmente não seria visto em caso de cabeçote. O cara ia tirar o cabeçote e normalmente não viria a parte de baixo, mas eles desmontaram também pra trocar ali o pistão. Aí tava tudo em ordem também. Isso foi uma coisa interessante isso daí. Posso dar uma pisadinha aqui? Ficar à vontade. Tá. Assim que sair do radar ali eu vou dar uma pisadinha. O câmbio é o mesmo, é de 4 marchas, CD4E. Pisei tudo. É, realmente, a aparência é que anda um pouco mais que aquela 2006, viu? Não sei se é por ter feito cabeçote, ficou zerado de novo. A vela tá tudo em dia, né? A parte de pico, penso eu, né? Por ter feito uma revisão. Tem que ir lá. Já tem quantos miligramas tem aqui lá? Acho que tá com cento... Deixa eu não lembro. Entendi. Mas esse aqui aparentemente tá andando um pouquinho mais, realmente. Eu acho que a taxa de fundo aumentou, né? Ah, é. Sei o que. Ele baixou. É, tirou um bichinho, né? É, tirei. Mas assim, a minha impressão agora, que eu vou falar, aquele lá, ele é um pouquinho mais silencioso. A minha impressão que eu tive, mas claro, são carros já rodados, então assim, não padrão. Não quer dizer que todos serão, né? Aquele carro é mais silencioso um pouquinho que esse, na minha opinião. Pode ser que um desses, um outro desses, seja mais silencioso que aquele lá. A minha impressão que eu tive é essa. O freio daquele é bem melhor. Dinamicamente me pareceram idênticos. Acho que molas e amortecedores são iguais. Mas a direção é direta, é precisa também, da mesma forma que aquele lá. É muito rápida. E esse, originalmente, só tem ajuste de altura do banco, que lá também tem de profundidade, de frente e para trás. E esse não tem ajuste do banco do passageiro que lá tem de altura. Mas em conforto são parecidos. O banco desse é totalmente em couro. Seria igual do Focus, por exemplo, que lá já tem as duas padronagens. Mas o câmbio é o mesmo. Ambos têm aqui o apoio de braço, que dá bastante conforto. A essência é parecida dos dois carros. Bom, amigos, a principal diferença, realmente, é alguns detalhezinhos que aquele 2006 foi aperfeiçoado. Esse aqui, naturalmente, é mais barato e eu recomendo ambos de acordo com o estado do carro. Esse aqui, naturalmente, vai ser mais barato. Mas ambos são carros excelentes. Recomendo os dois. Com essa ponderação de ser um carro de fim de semana, que não pode ser o único carro, você não pode depender só dele por essa questão de peças, principalmente de acabamento. Mas é um carro excelentíssimo. Eu recomendo muito. É um carro exclusivo, muito prazeroso, dinamicamente muito bom. E tem a parte de mecânica ali a mesma do Focus. O 2.0 Eco Sport. Bom, esse é o motor dele, é o Duratec 2.0 também, 143 cv de potência máxima, HE. A diferença desse do Focus é a taxa de compressão aumentou um pouquinho pra 10,8. O do Focus é 10,1. E da Eco também 10,1. E esse motor aqui tem aquele detalhe que eu falei no vídeo lá, de estranhamente, um pedaço da válvula ter caído no pistão, o que é muito curioso. Mas quando eles abriram, tava tudo em ordem. Aí aproveitaram e trocaram. O que que trocaram? Aproveitaram que o motor tava aberto e fizemos uma revisão, né? Trocamos os anéis. Colocamos os anéis KS, standard. Colocamos as bronzinas de biela da Mali, standard também. Bronzina de mancal trocamos também, standard. E outro detalhe, as bronzinas... Vira-braking standard, né? Estava perfeito. As bronzinas não tinha nada de defeito nas bronzinas. Mas como eu tinha 130 mil, o motor que tava aberto, eu colocamos a bronzina nova. Aí colocamos o kit de corrente original, colocamos o kit completo de corrente dele. Corrente também? Corrente, colocamos corrente nova. Mas você colocou com ferramenta de fasagem, certo? Com ferramenta de fasagem. Exatamente. Eu tinha falado disso com eles. Esse carro aqui tem que usar ferramenta de fasagem, pessoal. E ele sai muito fora do ponto, muito facilmente. Ele não tem chaveta nas folias, nada. Então tem que colocar o ponto pra ferramenta certinho. Esse detalhezinho aqui é interessante. É original esse aqui, tá? É tipo um isolamento acústico que ele tem. Também tem um amortizador pantográfico igual ao 2006 ali. É bem legal. E tem a manta aqui acústica. Então esse é o cofre. A mecânica dele é muito simples. E é um carro que eu recomendo pra vocês. E com o carro incrivelmente robusto pra categoria dele. Legal que esse tom azul aqui, dependendo do sol, ele fica roxo. É muito linda essa cor. É a cor mais bonita de todos, na verdade. E ele também abre na chave. Teto e os vidros. Travei aqui. Se eu quiser ele continua. E fecha também. Aperta aqui uma vez, segura. E ele sobe e fecha o teto. Olha que legal. Completo. Original de fábrica. E esse azul que é muito bonito. Que cor incrivelmente bonita. Bom amigos, e esses foram os dois Ford Mondeo. O vídeo de hoje é o 2002. E nós já apresentamos o 2006 que tá aí nesse card em cima. Se você gostou, curta. Se inscreve. Qualquer dúvida, me fala que eu pergunto aos donos. Esses dois são carros incríveis. São raros aqui no Brasil. Primeira geração. E a última do Mondeo. Falta um 2004. Se alguém tiver o, dá um toque que eu tenho interesse em gravar também. Que é o facelift, que é o primeiro facelift. Seria o intermediário entre os dois. Ambos excelentes carros. Esse mais barato, esse um pouco mais caro. Os dois, 2006, chegam ali próximo do preço do Fusion. Mas eu pegaria um carro desse muito facilmente. Em vez de um Fusion de primeira geração. Na minha opinião, é um carro melhor. Melhor construído, com uma dinâmica melhor. Mais bonito, mais exclusivo. Eu pegaria um carro desse. Se você tem um único carro pra rodar todo dia. Aí eu pegaria um Fusion de primeira geração. Se você tem uma opção, eu pegaria um desse. Isso no mesmo preço. Tem esse também, que é um carro igualmente bom. Mas um pouco mais barato também. É isso amigos. Valeu, obrigado. Até mais. Agora ligado no Mondeo 2002. Forrestcam. É isso que dá pra mexer na central. Tchau. Tchau. Obrigado.